Oh, 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 é vitória freitas Oh, 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 oh Pra mãe, o seu coração Manilvaqueiro acertou meu fim Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes de ser a tarde Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes de ser a tarde Separa da boiada A Vivi chegou Sabrina Tavari Pra morrer seu coração Por que não me diz? Por que me iludir? Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brincou Só mentiu pra mim Eu acreditei, te amei Me entreguei pra ti Você me usou, brincou E mentiu pra mim Me diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes de ser a tarde Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Me deu motivos pra ficar Antes de ser a tarde Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde Diz a verdade de uma vez Seu coração foi tão covarde É o meu corte do amor É o meu muito incrível Diz a verdade de uma vez Seu não foi tão covarde